Ela cozinha também? A Rafaela cozinha um pouco também. Não é lá muito especializada, mas faz também, se arrisca a fazer. É tudo com a mãe, né, que é especialista e que a mãe consegue a façanha de aliar a sua atividade profissional, também intelectual e coisa, e quando larga de lado aquilo ali vai para as panelas, né, e desempenha. Tiago Morando, tu mora sozinho em São Paulo? Sim. Tá, aí tu cozinhas em casa, tu come sempre fora, ou tu na base de sanduíche, como é que é? De tudo um pouco, assim, geralmente o almoço é fora, daí é mais a janta em casa. Quando eu cozinho, geralmente é uma coisa mais rápida, eu gosto muito de fazer omelete em casa, porque não é tão pesado para a noite, e daí eu vou me especializando nos temperinhos, tem uma coisa bacana, assim, de pesquisa, assim, para cozinhar. Mas eu moro numa região espetacular com muito restaurante, acho que essa é a vantagem de morar em São Paulo, assim, é porque tu tem opções gastronômicas muito boas. Então, eu, olha, cada dia, assim, eu penso em visitar um dos restaurantes da volta ali para poder conhecer. Escolher esse endereço a propósito? Completamente, eu tenho que aproveitar. Que tal eu morar em São Paulo, hein? Olha, tem... Tem gente que gosta muito e tem gente que odeia, né? Pois eu tento, como ainda moro muito em São Paulo, mas também estou bastante aqui, eu tento casar o melhor dos mundos, né, o que é o melhor dos mundos. É lá poder aproveitar o que a cidade oferece, então, isso que eu disse de opções gastronômicas, muitas vezes de culturais também, cinemas, teatro, shows. Então, isso eu tento aproveitar bastante lá. E a parte daqui mais familiar, assim, poder viver as distâncias curtas, porque São Paulo é sempre aquela coisa de ter que atravessar o mundo e ficar horas no trânsito. E tu tens paciência por isso? Aprendi a ter. E o meu melhor amigo é o meu smartphone, né? O celular, assim, eu... Lá, por enquanto, tem, inclusive, uma resolução de ano novo, que é não comprar carro. Eu vou continuar andando só de táxi, de metrô, transporte público, porque a cidade já está caótica o suficiente, né? Então, isso eu faço por mim e pelos outros, não botar mais um carro na rua lá. Então, o tempo que fico no trânsito é o tempo de checar e-mails, de atualizar redes sociais, de poder ficar conectado, assim, via celular. Pois é. E tu disse se essa é uma resolução de ano novo e está registrada. Quais são as outras resoluções de ano novo? Olha, o que eu fiz até... Tu costumas fazer isso? Promessas para ti que devem ser cumpridas? Olha, não registro em cartório, mas tento colocar, assim, algumas metas. Acho que isso é importante, assim. Já teve uma meta, por exemplo, de peso, porque ano passado, no futebol, eu também vou acumulando lesões, né? Então, a do ano passado, do ano passado, foi? Eu fraturei a perna e porque fui jogar acima do peso, então, não. Então, agora, se eu for jogar, tem que estar no peso ideal. Então, essa foi uma resolução que está praticamente cumprida ali. Falta um que outro quilinho ali, mas já melhorou. Então, na verdade, eu tento fazer, assim, por áreas. Para o ano que vem, tem alguma coisa relacionada à música, que é ter um espaço melhor para poder praticar em casa. Quanto à saúde, que é... Eu botei ali a meta de quatro maratonas. Maratonas, não. Corridas de 10 quilômetros para fazer no ano que vem. Tem essa meta do carro. Normalmente. Sim. Costumo correr, assim, atleta amador ali. Mas gera um bom momento de inspiração. Assim, aquela corrida é bom para aliviar a tensão. E tinha mais alguma resolução? Deixa eu lembrar. Eu acho que era essencialmente essas, assim, de... Por áreas. Pois é, bateria. Ele quer um lugar onde ele possa praticar mais o seu instrumento, que é uma bateria. Como é que ele tocava na tua casa, hein? É casa ou apartamento? Apartamento. Como é que era o exercício? Mas tu precisa ver ele tocando era na praia. Na praia que ele ia lá, montava a sua bateria. E aí nós tínhamos que acertar com a vizinhança, né? O horário. Porque ele queria tocar depois do meio-dia, o pessoal ia cestear. Era uma reclamação geral. Então, se combinou que era depois das quatro horas que ele podia fazer os ensaios dele, né? Mas é aqui em Porto Alegre. Não, mas aqui em Porto Alegre nem me lembro se... Aqui não, aqui em estúdio. Aqui ele fazia em estúdio mesmo. Em casa não tinha. A massa pegava as baquetas e ia... É, em casa não tinha. No colchão, assim, sem barulho. Tu queres arrumar agora um espaço? É um estúdio? Um estúdio. Ah, outro apartamento. É, fazer um estúdio dentro de casa. Ah, tá. A prova de som, etc. Isso, pra poder muitas vezes chegar de noite e poder tocar bateria sem me preocupar com os vizinhos. E hoje, como é que tu te exercitas na bateria? Também no colchão? Não, em São Paulo eu comprei uma bateria eletrônica, então isso resolve o problema com os vizinhos. Então põe o fone e toca como se estivesse nesse mundo. E aqui em Porto Alegre os vizinhos são muito pacientes, né? Até um abraço para os vizinhos que são pacientes ali. Mas eu também procuro não tocar em horários muito agressivos aí ao bem comum. Ao ouvido das pessoas. E que banda tu tocas? Me fala sobre a banda daqui a pouquinho, no próximo segmento. Claro. Lá eu sei que é a banda da agência. Mas essa banda dele... Aqui também. Agora, nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Jurandir Soares e Tiago Ritter. O pai e o filho, ambos jornalistas. Os contatos com a nossa produção. Hoje a nossa produtora se chama Paola. Vocês podem falar com ela pelo telefone 3230 1554. Ou pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.com.br Pois é, eu quero saber um pouquinho da banda essa. Como é que tu ensaias para esta banda? Olha, o Conjunto Musical Gilles tem uma banda que já vai para o seu 12º ano de vida. Então a gente começou ainda na faculdade. São quatro comunicadores. Eu, o Rodrigo Miesel, que é editor da Copa na Zero Hora. O Alexandre Dessante, que é sócio da Fronteira, que é uma agência de conteúdo. E o Márcio Cassol, que é publicitário. Trabalha também na área mais digital. E a gente começou, no final da faculdade, com uma proposta. Putz, vamos fazer uma banda que seja diferente. Sempre tentando buscar o diferente. Banda dos anos 70, dos anos 80, já tem aos quilos. Vamos fazer uma banda que seja um tributo ao início do rock, que é aos anos 50 e 60. Então foi com essa ideia que a gente começou a ensaiar, isso lá em 2001. E sempre com, assim, esse prazo, né? Anos 50, 60, até a fase, antes da fase psicodélica dos Beatles. Então o repertório é muito Elvis, muito Chuck Berry, Beatles bastante, até 66. Beat Boys. Roy Orbison. Roy Orbison. Tem um repertório. É uma banda para a nossa época. É uma banda que nós curtimos. Nós vamos ver a banda tocar e nós ficamos babando. Porque é aquelas músicas que a gente vivenciou. A banda que está de 50, não é a minha banda. Hoje é fácil fazer pesquisa. Mas e no começo? Já tinha internet, a gente pesquisava um pouco ali, mas muito assim, o pessoal da banda, já tinha esse muito... Eu aprendi muito com eles, inclusive. Já tinha uma referência, assim, da música da época. Então a gente começou muito com Beatles ali, o repertório era pequeno, mas a gente foi aumentando hoje, são mais de 150 músicas que a gente tem aí ao longo desse tempo. E como é que vocês ensaiam, se tu tá lá em São Paulo? Mas a vantagem de ter uma banda há tanto tempo é que a gente já tem um entrosamento, né? Então nesse repertório a gente só senta juntos, faz ali e já sabe. E não entra nada novo? Novo da época. É, o novo velho, né? Não, entra bastante coisa. Mas geralmente a gente tenta combinar uma semana que eu passe aqui, a gente tenta fazer ensaio. Mas deve ser um deslumbramento descobrir mais uma coisa da época. Sim. Acontece contigo? Bastante. E tu te deslumbras? Vira e mexe, assim, tá vendo um vídeo do YouTube, tem outro relacionado, putz, e essa música passa pros outros, todo mundo curte e a gente tenta colocar no repertório. Isso é a parte bacana, assim. E pros amigos é bom, porque tem um repertório que eles já conhecem, é bom colocar coisas novas ali. E vocês se apresentam como? Em bares? Em escritórios? Em teatros? Em bares, a gente faz muito casamento também, batizado já fizemos, bar mitzvah já fizemos, teatro não? Em teatro não, mas é uma boa oportunidade pra nos convidarem a tocar no teatro. Não, vocês têm que se inscrever naquele negócio que a prefeitura faz. Ah, sim, tem um... Edital. Exato, tem um projeto de incentivo. Projeto em teatro. E tu vais assistir a banda? Claro, mas eu curto, vou lá pra curtir, porque as músicas que a gente vivenciou, dos Beatles, do Elvis Presley e Roy Orbison, todos aqueles caras que fizeram a nossa juventude. Ou seja, como tudo é de outra época e da nossa época, da tua época como jornalista, o que ficou muito marcado? Tem alguma coisa especial, né? É, da minha atividade, bom, uma das questões, assim, essa relacionada ao Oriente Médio, que eu sempre acompanhei e que me aprofundei no tema, né? Mas assim, de acompanhamento, acho que o que mais me marcou foi a ida à Alemanha logo depois da unificação. Aquilo ali foi marcante... A queda do muro? Da queda do muro. A queda do muro e você chegar na Alemanha e ver a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. A diferença das duas é alguma coisa, assim, profunda. E ninguém, hoje, ninguém pode imaginar que pudesse ser tão significativo. Você está numa área, assim, toda de alta produção, com preservação do meio ambiente, com vegetação, com verde e tal. E uma outra cinzenta, esfumaçada, atrasada, né? Então, eram duas Alemanhas muito diferentes que deu para vivenciar aquele período marcante de duas Alemanhas completamente diferentes que se unificaram, né? Com uma Alemanha ocidental sustentando uma Alemanha oriental, tanto é que quando fizeram a unificação da moeda, que passou o marco da Alemanha ocidental a vigorar, né, trocava, era um marco por três, né, da Alemanha oriental. Então, os alemães orientais ganharam uma loteria naquela conversão ali. E como é que está acompanhando a crise atual na Europa? A crise atual é muito danada, né? A propósito, hoje ainda, uma informação do Javier Solana, que foi o embaixador da União Europeia, embaixador da Espanha e tal, dizendo que a Espanha vai perder uma geração, uma geração inteira vai ser perdida em função da crise econômica. Isso vê o que significa. Toda uma juventude que está aí agora e que não tem uma perspectiva. Bom, basta ver que mais de 25% de desemprego e sendo que nos jovens dos 18 aos 24 anos é 52% o índice de desemprego, né? É evidente que acompanhando a crise internacional e vivendo no país, tu pode fazer uma comparação. Como é que tu vês o Brasil nesse momento? O Brasil, nesse momento, ele continua sendo, assim, a menina dos olhos do exterior. Eu tenho viajado muito ultimamente e onde quer que a gente vá, né? Que fala que é brasileiro, não vem mais perguntar sobre carnaval, sobre futebol, sobre mulatas. É, Brasil, Brasil, o país que está muito bem economicamente. Não sabe das nossas mazelas aqui, dos problemas de segurança, de falta de educação, de assistência à saúde e tudo mais. Mas o Brasil no exterior hoje tem uma imagem impressionante. Todo mundo baba pelo Brasil, porque o Brasil, economicamente, na macroeconomia, o Brasil está muito bem. Então, isso aí repercute. Isso deve ser bem importante para a agência de vocês. Fundamental. Como é que vocês estão, entre aspas, faturando isso? É, uma prova disso é que a gente manteve um escritório em Londres durante cinco anos. O Rodrigo, que foi um dos sócios que fundou conosco, a W3 House, morou lá. E, início do ano passado, a gente resolveu fechar, pela crise na Europa e muito mais pelas oportunidades que a gente tinha aqui no Brasil. Então, a gente trabalhando num país que está nessa crescente economia. E numa área que está crescendo muito, que são essas novas mídias. Então, a gente estava posicionado, né? Aquele vislumbre que aconteceu lá no início dos anos 2000, que a gente imaginava que a internet, que as novas mídias iam realmente dominar o espaço. Cada vez mais isso está se concretizando. Então, para nós, o momento é espetacular. Então, de aproveitar esses dois crescimentos, a economia do país e a economia do nosso setor. Então, estamos aproveitando bastante, assim, para fazer a W3 crescer. Eu acho que isso tem impulsionado, né? Nos últimos anos, nosso crescimento não fica abaixo de 70%. Vocês têm clientes do Brasil inteiro hoje? No Brasil inteiro. Inclusive, alguns trabalhos para o exterior. Como é que vocês buscaram os primeiros clientes? Porque agora vocês estão conhecidos, é fácil, eles chovem, né?